Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero comedido No seu nariz de rock'n'roll arrependido No seu olhar de samba reggae industrial Eu vou esfregar um tango No seu jeitinho serenata de encomenda No seu estilo hip-rock da fazenda No seu apelo de rap instrumental E o meu tango imprimirá Marcas e arranhos indeléveis Nesse seu quê de carimbó de Hollywood Nesse seu mar de bossa nova do sertão E o meu tango encruzpará Larcas e profundas cicatrizes No seu sorriso de ciranda pau no gato No seu império pop liquidação Eu vou jogar um tango Na sua cara de bolero comedido No seu nariz de rock'n'roll arrependido No seu molejo de merengue japonês No seu balanço de reggae russo bruguês Nesse seu blues sem álcool, nem solidão Nesse seu samba sem luar Sem violão E o meu tango imprimirá Marcas e arranhos indeléveis Nesse seu quê de carimbó de Hollywood Nesse seu ar de bossa nova do sertão E o meu tango encruzpará Larcas e profundas cicatrizes No seu sorriso de ciranda pau no gato No seu império pop liquidação Eu vou jogar um tango Na sua cara de bolero comedido No seu nariz de rock'n'roll arrependido No seu molejo de merengue japonês No seu balanço de reggae russo bruguês Nesse seu blues sem álcool, nem solidão Nesse seu samba sem luar Sem violão